Pastor Gilberto Servo, um dos maiores profetas da atualidade, a serviço do Reino do Senhor. Glória a Deus! Que Deus te honre e te abençoe. Eu não sei como você se encontra, eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei o que tem passado na sua história, mas eu quero dizer que Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus tem uma palavra para o teu coração. Não importa aquilo que você está passando agora, eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra profética. E dentro desta palavra profética, eu quero estar ministrando a segunda parte da série O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Esta é a segunda parte e eu quero tomar por base a palavra do Senhor no livro do Gênesis. Se você puder, abra a sua Bíblia, livro do Gênesis, no capítulo de número 1º, olha o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 1º, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O versículo 3, diz assim, E disse Deus, Preste atenção nisso aqui, E disse Deus, E disse Deus, E é através desse texto, Que eu quero trazer A segunda parte da ministração, O Poder da Palavra. A Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos declara, nos afirma que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então no versículo 3 do capítulo 1º do livro do Gênesis, Diz que Deus disse algo. E disse Deus, Mas Deus criou a luz de onde? Do nada. Ele criou do nada. Eu falei na mensagem anterior, Sobre o poder da palavra, Falando a respeito de pessoas Que acabam amaldiçoando Pessoas, filhos, Com palavras. O poder da palavra, meu amigo, Pode ser usado para o bem Ou para o mal. Nesse primeiro capítulo do livro do Gênesis, Nós encontramos Deus Usando a palavra para criar, Para formar do nada. Pastor, mas nós não temos Essa autoridade de criar do nada. Bem, verdade é. Mas o que eu estou falando É que a palavra que você fala, Ela tem poder. Quando Deus disse Haja luz E ouve luz E viu Deus Que a luz era boa Quando Deus viu Que a luz era boa Escuta isso aqui Ele viu Que o que ele tinha dito Era bom Então, meu amigo, Você tem que tomar muito cuidado Com aquilo que você fala Porque aquilo que você fala Tem poder Vou falar de novo Aquilo que você diz Aquilo que você profere Tem poder Há poder nas suas palavras Porque você é a imagem e semelhança de Deus Provérbios 18, 21 Provérbios 18, 21 Diz assim A morte e a vida Estão no poder da língua Não pegou? Vou falar de novo A morte e a vida Estão no poder da língua E há muitas pessoas Usando a língua Para amaldiçoar Quem merece ser amaldiçoado, pastor? Os que falaram de mim Os que me perseguiram Os que me abandonaram Os que levantaram calúnia Nem esses Porque você não pode fazer Oração de macumbeiro Você não pode fazer Oração contrária Porque não pode De uma mesma fonte Sair água boa E água ruim Tá entendendo ou não? O caráter dos outros A vida dos outros Não pode mudar a sua Tá entendendo ou não? E às vezes a palavra Que sai da tua boca São palavras que não motivam As pessoas Que deixam as pessoas Pra baixo Por isso que a palavra Do Senhor diz Pra não sair Da nossa boca Nenhuma palavra torpe Só que serve De edificação Por quê? Porque Deus sabe Do poder da palavra Deus sabe Daquilo que sai Da tua boca Efésios 4, 29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe E sim somente Aquela que promove A edificação de alguém Talvez as notícias Que tem chegado até você Tem deixado você pra baixo É o poder da palavra Quantas pessoas Que no meio da pandemia Tiraram a sua própria vida Porque não viram Solução Não viram resposta Não viram cura Pra o Covid Quantas pessoas Que entraram em depressão Porque ouviram Tantas palavras Na mídia Nas reportagens A palavra Ela tem poder A palavra Que sai da boca De alguém Ela pode Manipular Ou influenciar Vou falar de novo A palavra Ela pode Manipular Ou influenciar Talvez meu amigo O estágio da vida Que você está vivendo agora Tenha sido porque Você deu ouvido A palavras Que deixaram você Pra baixo Talvez o estágio Da vida Que você viveu Ou está vivendo Foi o estágio Que levou você Pra baixo Justamente Por causa De palavras Então chegou o tempo Primeiro De não usar palavras Contra as pessoas Porque a palavra Tem poder Nem pra os teus inimigos Porque quando Deus Disse Haja Ouve Deus disse E tudo o que Deus Falou Aconteceu Pastor Mas eu não sou Deus Mas você é a imagem E semelhança De Deus No versículo 26 Do capítulo 1 Deus disse E façamos o homem Conforme a nossa Semelhança Em imagem Sabe qual é a semelhança Do homem Que domine Domine através do que De vara Não Através da palavra Porque a autoridade Está sobre a palavra Não é o que eu tenho É o que eu sou E o que eu sou Revela aquilo que está em mim Pegou ou não Vou falar de novo Não é O que eu tenho É o que eu sou E o que eu sou Revela aquele que está em nós Deus deu autoridade Pra o homem Pra governar Pra dominar E tudo através da palavra Dominai Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre o animal Que se move Sobre a terra Dê frutos Frutificai Multiplicai-vos É o poder da palavra Poder da palavra Isso aqui é muito forte O poder da palavra Disse Deus Esse disse Deus Está em nós Vou falar de novo O disse Deus Está em nós Porque nós somos A imagem dele Chegou o tempo Filho Chegou a hora De você começar A usar A autoridade Que o Senhor Te deu Te deu Através da palavra Vou falar de novo Chegou a hora De você usar Aquilo que o Senhor Te deu Através Da palavra Tudo é através Da palavra Tudo A Bíblia diz assim Que Satanás Quando Jesus Quando Jesus Foi levado ao deserto Para ser tentado O diabo usou o que? A palavra E Jesus venceu como? Através da palavra Porque ele disse Está escrito Usou a palavra Porque também está escrito Usou a palavra Está escrito Não adorarás A outro Deus Não terás Outro Deus Ele disse Não só de pão Viverá o homem Está escrito Ele disse Não tentarás O Senhor Teu Deus Está escrito Olha Ele usou A palavra O poder da palavra O poder da palavra A palavra do Senhor Em Salmo 33 6 Diz Os céus Por sua palavra Se fizeram Vou falar de novo Os céus Por sua palavra Se fizeram Agora deixa eu te falar Você acha que O Deus Que criou do nada Os céus e a terra Hã? Vou falar de novo Você acha Você acha Que aquele que criou Os céus E a terra Do nada Você acha que Ele não pode resolver A sua causa? Então é você Que tem que usar A palavra aí Na sua casa Pastor, mas Eu não tenho Esse poder Tem porque você É a imagem e semelhança De Deus Começa a usar Aquilo que Deus Deixou pra você Fazer Porque Deus É onisciente Onipresente Onipotente Ele é Nós não somos Mas Ele é Mas está em nós A essência de Deus Sem a palavra Sem a palavra O Senhor não traria É claro que Deus Teria outra maneira Mas o que Ele quis dizer Que é através Da palavra Que nós conseguimos fazer Use a sua boca Use a palavra Que está em você Use a palavra do Senhor Que está na sua vida Para governar Use a palavra de Deus Que está sobre a tua vida Para você Dizer a esse mal Que Ele tem que partir Em retirada A palavra do Senhor No livro De Romanos Capítulo 10 O verso 9 E 10 E 10 diz A saber Se com a tua boca Confessares ao Senhor Jesus Meu Deus Isso é confessar Você viu o poder da palavra? Todo o reino espiritual Presta atenção nisso aqui Todo o reino espiritual Conhece Entende E sabe Quem tem autoridade Vou falar de novo Todo o reino espiritual Entende Compreende Sabe Quem tem autoridade Quem tem a palavra Todo O reino espiritual Por isso Quando você determina Ele sabe Quem tem Quem não tem Ele sabe Quem pode Quem não pode Quando você abre A sua boca Quando você abre A sua boca Para falar Agora você imagina No reino espiritual Quando alguém Profere essa palavra A palavra tem poder Não era só aceitar No coração Não A saber Capítulo 10 9 e 10 De Romanos A saber Se a tua boca Confessares ao Senhor Jesus E em teu coração Credes Que Deus O ressuscitou Dos mortos Serás salvo Até pra ser salvo Você precisa confessar Você tem que Declarar Você tem que abrir A sua boca O poder da palavra O poder daquilo Que eu falo Visto que Visto que Com o coração Se crê Para a justiça E com a Sua boca Se faz a confissão Para a salvação Precisa confessar Precisa abrir a boca Precisa declarar Porque a palavra Do Senhor diz No livro de Mateus 24 35 Jesus ele disse O céu e a terra Passarão Mas as minhas Palavras Não andam Não andam de passar Porque a palavra Escuta Que tem poder Meu Deus Que palavra forte Que algo forte Pastor Se a palavra De Deus Está sobre mim Se a palavra De Jesus Está sobre a minha vida Se eu tenho A palavra Pode ter certeza Que sobre a palavra Tem autoridade Sobre a tua vida Tem governo Tem poder De Deus Porque a palavra Que vai sair Que vai sair Da sua boca Então tome muito cuidado Porque a sua boca Ela pode Abençoar Como amaldiçoar Porque A sua boca Ela serve Para amaldiçoar Como também Para abençoar Agora Agora para que Você vai usar Você tem usado Para que A palavra Que está na tua boca Ah pastor Eu usei Outro tempo E não foi Para abençoar Eu quero falar A respeito Do poder Da palavra E a palavra Do Senhor Escute isso aqui Guarda isso A palavra De Deus Ela é suficiente Vou falar De novo A palavra A suficiência Na palavra Ela falou Está falado Ela disse Está dito Então meu amigo Assim como Deus Criou tudo Através do nada Ele trouxe A existência E disse Deus Aja E ouve Então você Precisa Compreender Aquilo que está Em você E se a palavra Está em você Meu amigo Se a palavra Está em você Pode crer Pode acreditar Que sobre a tua vida Está autoridade E poder Do Criador Autoridade E poder Daquele que vive Que reina A palavra Na nossa vida Ela vem como Bênção Porque se eu Confesso Com a minha boca Eu recebo A salvação Se eu confesso Se eu abro A minha boca Para dizer Eu sou salvo Pela palavra Agora tem muita gente Que tem usado A palavra A sua voz Para declarar Maldição Contra as pessoas Para fofocar Provérbios 16 28 Diz O homem Perverso Levanta a contenda E o difamador Separa os maiores amigos Provérbios 16 28 Isso aqui é muito forte Olha 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 para isso aqui O poder Da palavra É algo muito forte Eu estou falando Sobre uma série De mensagens Sobre o poder Da palavra O poder Da palavra Olha o que está Escrito No livro De provérbios 16 28 O homem Perverso Levanta a contenda E o difamador Separa Os Maiores e melhores amigos Por quê? Por causa da palavra Ouça Filtre Penere E só retenha o bem E não entre Em contenda É assim que é a palavra do Senhor É assim que é a palavra Ela está dizendo Que tem poder Na palavra Agora Você tem usado Para quê? Hum? A palavra do Senhor Diz que A boca fala Do que o coração Está cheio Tem muita gente Que o coração Está cheio De quê? De homicídio Adultério Imoralidades Roubos É a palavra Que fala E aí eles põem Para fora Aquilo que estão dentro Nos canais Que a gente escuta Por aí O que é que eles fazem? Falam mal Dos pastores Né? Se levantam Para caluniar Os outros E aí Nós precisamos Entender Hum? Nós precisamos Entender Para que eu fui chamado? Sabe para que você foi chamado? Para orar Ah, mas eu pensei Que fulano fez isso Vai orar Para de ficar pensando Bobagem Não use a sua boca Não use a sua boca Para entrar Em contenda Porque a minha boca Porque a sua boca Ela tem que ser usada Para adorar O nome do Senhor Para louvar O nome do Senhor Que as palavras Da minha boca Sejam agradáveis A ti Ó Senhor Jeová O nome do Senhor O nome do Senhor O nome do Senhor